Bem-vindo para mais uma aula. Na aula anterior, eu apresentei como preencher o campo, um campo Select com JavaScript, com informações vindas do banco de dados. E nesta aula, será apresentado como salvar no banco de dados com JavaScript e PHP este campo Select implementado na aula anterior. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, esta validação para verificar se o usuário preencheu o campo corretamente. Depois de ter implementado esta validação, também apresento como receber os dados do formulário com JavaScript, em seguida enviar para o PHP. E no PHP, o PHP recebe as informações. Após receber as informações, cadastra no banco de dados. Após ter cadastrado, retorna para o JavaScript a mensagem de erro ou sucesso. E o JavaScript envia para esta página e apresenta para o usuário. Usuário cadastrado com sucesso. Eu cadastrei agora o último usuário, só para vocês virem. Este usuário será o próximo, será o 6. Então, coloco o 6. O e-mail também atribuo o número 6 para ficar diferente. Deixo vazio a situação, necessário preencher o campo situação. Clico em cadastrar. O usuário cadastrado com sucesso, limpou o formulário. E tenho o registro 6 cadastrado corretamente. Portanto, é isso que será apresentado nesta aula. Como salvar no banco de dados, utilizando PHP e JavaScript, um campo input normal ou um campo do tipo select. Para começar, eu pego o código fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo ao link para acessar a playlist completa. Start o servidor local Wamp Server e com o código colocado dentro do Wamp Server. E também importado o backup do banco de dados. Então, eu acesso o servidor local, localhost, em seguida o diretório selc e o arquivo index. Acessei o formulário, também tenho a base de dados selc com a tabela situações que eu criei na aula anterior. Abro esse código fonte no editor e tenho este arquivo index com este formulário. Eu quero salvar no banco de dados nome, e-mail e a situação. Retorno no banco de dados, na base de dados selc, cria uma nova tabela com o nome de usuários. Deixo quatro colunas, não coloco cinco. Executar, primeira coluna ID. Ela será chave primária e também autoincrementa. Preciso selecionar autoincrementa. Em seguida, nome, nome da pessoa, varchar, 220 caracteres. A próxima coluna é o e-mail. Também será um varchar, 220 caracteres. E por último, tenho a chave estrangeira situações. Nesta tabela é chave estrangeira, e na tabela situações é a chave primária. Aqui a chave primária, e neste local chave estrangeira. E no DB, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, nesta aula não será apresentado como fazer o relacionamento no banco de dados, mas é um conteúdo que eu apresento no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso no link disponível abaixo da aula. Executar, para guardar, criado a tabela, eu posso tentar inserir um novo registro. Para inserir um registro, quando o usuário clicar neste botão cadastrar, faz uma requisição para um JavaScript, e este JavaScript faz uma requisição para um arquivo PHP, que deve salvar no banco de dados. Então venho no JavaScript, no arquivo custom, posso implementar aqui na parte inferior, então agora eu quero é cadastrar um novo usuário no banco de dados. Primeiro eu recebo o nome do formulário, então o formulário, ele tem este ID, eu pego este seletor, primeiro eu verifico se existe o formulário, para não dar erro no JavaScript. Crio uma constante, com o nome de form formulário cad usuário, cadastrar usuário, ele recebe o seguinte, document, em seguida get element by ID, porque é um ID, um atributo ID, e o seletor que eu havia copiado, form cad usuário. Se existir este seletor, então form cad usuário é true, acessa este if, eu posso tentar cadastrar. Eu pego form cad usuário, add event listener, para aguardar um evento, qual evento eu aguardo? Eu aguardo este submit, quando o usuário clicar neste botão, tem o evento submit, quando clicar, executa a seguinte função, assim que para poder utilizar o await, o E do event, em seguida crio a função, utilizando o arrow function, e primeiro coloco o E do event, o parâmetro que eu estou recebendo, e prevent default, para não recarregar a página. este E é o event aqui de cima, se você colocar qualquer outro nome, não importa, eu coloquei a letra E, ou na maioria das vezes, você vai encontrar o event, então aqui eu também coloco o event. Preciso receber os dados do formulário, você pode colocar o comentário, receber os dados do formulário, para receber, utilizo o new, e instancio o formdera, para receber os dados do formulário, do formulário, esse aqui, formcad usuário, depois que eu receber, eu atribuo para uma constante, com o nome de dados form, tem os dados do formulário, após receber os dados, eu posso enviar para um arquivo HTML, utilizo o await, aguardo o processamento, fat, faça uma requisição, para um arquivo, com o nome de, cadastrar.php, não tenho este arquivo, preciso criar, este arquivo, recebe um objeto, neste objeto, vai ter o seguinte, primeiro, qual método, que eu estou utilizando, para enviar os dados, será o método post, e envio os dados, no corpo, então, utilizo o body, e depois, dados form, que possui os dados, e depois que ele retornar, este arquivo retornar, eu atribuo o resultado, para uma constante, dados, eu estou recebendo, os dados do formulário, em seguida, enviar os dados, para o arquivo, cadastrar.php, e este arquivo, cadastrar.php, deve salvar, no banco de dados, no BD, estou utilizando, o método post, para enviar, preciso criar, este arquivo, cadastrar.php, na raiz, importante, este arquivo, primeiro, preciso incluir, a conexão, com o banco de dados, isso eu apresentei, na aula anterior, como criar, a conexão, então, simplesmente, incluo, o arquivo, incluir, uma única vez, o arquivo, com o nome, de conexão, é conexão, eu coloquei, outra coisa, é este arquivo, e preciso, receber, os dados, receber, os dados, enviados, pelo, javascript, para isso, utilizo, filter, underline, input, array, para receber, todos os dados, de uma vez só, input, post, é o método, post, que eu estou, utilizando, para enviar, sim, método, post, então, input, post, recebo, tudo, com uma, string, filter, underline, default, e atribuo, para uma, variável, se forão, dados, eu tenho, os dados, para conferir, se realmente, eu estou, recebendo, os dados, eu posso, colocar, aqui, um, eco, em seguida, json, encode, para converter, os dados, então, aqui, eu coloco, uma variável, retorna, eu não tenho, ainda, esta variável, preciso criar, então, uma variável, com o nome, de, retorna, deve, receber, um, array, e este, array, vai ter, o seguinte, primeiro, a posição, status, e esta, posição, status, eu coloco, true, que não houve, erro nenhum, depois, eu posso, retornar, os dados, então, eu coloco, por exemplo, a posição, nome, a posição, nome, deve, receber, o valor, que está, vindo, dados, esta, variável, dados, e depois, eu tenho, a posição, o mesmo nome, do campo, a palavra, nome, só para, conferir, se realmente, estou, recebendo, os dados, depois, que eu, retornar, para o javascript, eu, atribuo, para esta, constante, dados, em função, de ser, um objeto, eu, preciso ler, crio, uma constante, não, primeiro, eu, realizo, a leitura, await, aguardo, o processamento, quero ler, o que está, dentro, desta, constante, dados, utilizando, o json, porque, é um objeto, depois, que eu, ler, eu, atribuo, para uma, constante, com o nome, de, resposta, posso, dar, um console, log, em resposta, só para, conferir, se, realmente, estou, recebendo, alguma coisa, retorno, no projeto, do, um, ctrl, f5, para, recarregar, botão, direito, e, inspecionar, venho, no console, em seguida, preencho, o campo, colocando, o nome, clico, em cadastrar, status, true, retornou, o nome, então, significa, que, o arquivo, php, está, recebendo, corretamente, mas, não é, só, este, retorna, que, eu, quero, implementar, primeiro, eu, quero, validar, para, verificar, se, o usuário, preencheu, todos, os, campos, eu, posso, verificar, se, este, nome, o mesmo, que, eu, estou, retornando, que, eu, consegui, imprimir, eu, verifico, se, é, se, for, empty, se, for, vazio, significa, que, o usuário, não, preencheu, o nome, acessa, este, if, acessando, este, então, este, retorna, status, falso, houve, um erro, em seguida, não é nome, msg, e, acrescento, uma, mensagem, apago, isso, daqui, e, a mensagem, será, a seguinte, p, de parágrafo, finalizo, p, de parágrafo, acrescento, um css, inline, style, somente, a propriedade, color, a cor, o vermelho, indicando, que, houve, um erro, e, a mensagem, por exemplo, erro necessário, preencher o campo nome, testo, se, realmente, retorna, isso, eu coloco, um else, aqui, abaixo, só, para, ele, não, apresentar, erro, else, houve, um erro, não, true, não, houve, erro, nenhum, status, true, e, depois, posso, colocar, verde, e, é, usuário, cadastrado, com sucesso, é, claro, não, cadastrando, mas, já, coloco, a mensagem, correta, usuário, cadastrado, com sucesso, confiro, primeiro, com erro, deixando, o campo nome, vazio, deixo, este campo, vazio, clico, em cadastrar, erro, necessário, preencher, o campo nome, então, esta mensagem, eu posso, imprimir, neste local, para, ficar, mais, adequado, venho, no custom, e, posso, verificar, se, resposta, depois, de resposta, eu tenho, o status, se o status, for true, não houve erro nenhum, se for falso, houve um erro, se for true, continua o processamento, se não, houve algum erro, quando houve algum erro, eu coloco, document, ponto, get element by id, indicando que, um id, com o nome de, eu tenho este id, não, não tenho ainda, coloco, primeiro, o nome, deste, seletor, será, msg, alerta, ele, recebe, um html, inner html, recebe, o que está, dentro de, resposta, e, dentro de, resposta, eu tenho, é, msg, esta mensagem, que eu quero, retornar, para o, html, preciso, criar este, seletor, que deve, receber a mensagem, abro a tag, spam, finalizo, a mesma, utilizo, o atributo, id, e o nome, do seletor, atributo, id, get element by id, e o nome, do seletor, msg, alerta, testo, novamente, clico em, cadastrar, não, não dei, control, f5, novamente, cadastrar, erro, necessário, preencher o campo, nome, e assim, eu posso fazer, com outros, campos, eu fiz, em relação, ao nome, acrescento, agora, é o else if, para verificar, o próximo campo, que é o campo, e-mail, acrescento, e-mail, necessário, preencher o campo, e-mail, e por último, tenho a situação, também, pego, o nome do campo, situação, id, e verifico, se estiver vazio, erro, necessário, preencher o campo, situação, assim, o usuário, sabe, que algum campo, ele deixou de preencher, campo, nome, vazio, preenche o nome, preenche o campo, e-mail, preenchendo o campo, e-mail, clico em cadastrar, campo, situação, ativo, clico em cadastrar, usuário cadastrado, com sucesso, acessou, este else, é claro, ele não cadastrou, mas acessou o else, preciso criar, uma query, uma query, para inserir, então, é o insert, insira, os dados, na tabela, qual é o nome, da tabela, tabela, usuários, situação, eu posso fechar, fico somente, com essa tabela, usuários, insira os dados, nessa tabela, usuários, na coluna, nome, na coluna, e-mail, qual é a próxima, coluna, é situação, id, é nessas, três colunas, que deve inserir, e essas colunas, devem receber, os seguintes, valores, e o valor, que deve receber, é o mesmo, que eu havia, retornado, anteriormente, nome, eu posso colocar, direto na query, fazendo este formato, mas você, desta forma, deixa a sua query, vulnerável, ao invés de você, fazer isso, você, cria um link, dois pontos, em seguida, a palavra, que você quiser, eu deixo, com a mesma palavra, conforme, é o nome, da coluna, nome, depois, eu tenho, a palavra, e-mail, e, situação, id, pego, para facilitar, dois pontos, situação, id, atribuo, esta query, para uma variável, com o nome, de query, underline, usuário, é um único, usuário, preciso, preparar, esta query, pego, a variável, que possui, a conexão, prepare, para preparar, a query, que está dentro, desta variável, e, atribuo, para uma variável, com o nome, de, card, underline, usuário, eu tenho, a query, preparada, preciso, substituir, este, link, nome, pelo, respectivo, valor, pego, a variável, card, usuário, e, bind, parâne, indicando, que eu quero, substituir, o link, nome, importante, esses, dois, pontos, deve, também, colocar, e, depois, eu, pego, o valor, que eu, estou, recebendo, nome, pode, utilizar, o, pdo, parâne, aqui, para, verificar, se é uma, string, forçar, para, que seja, uma, string, mas, nesta, aula, não, será, utilizado, nome, e-mail, e, situação, posso, colocar, e-mail, o, link, e-mail, este, link, e-mail, deve, receber, então, link, e-mail, deve, receber, o, que está, dentro, de, dados, que, está, vindo, do, formulário, do, campo, e-mail, depois, eu, tenho, link, situação, id, este, link, deve, receber, o, que, está, dentro, desta, variável, dados, está, vindo, do, formulário, deste, campo, situação, id, eu, substituí, o, link, posso, executar, pego, a, variável, cad, usuário, execute, para, eu, verifico, se, se, foram, CAD, usuário, ou, quanto, a, quantidade, de, linhas, se, for, true, então, significa, que, conseguiu, cadastrar, com, sucesso, retorna, esta, frase, de, sucesso, recorto, e, utilizo, aqui, acima, eu, tenho, erro, o, erro, está, aqui, o, erro, então, posso, também, utilizar, este, erro, quando, não, conseguir, cadastrar, sucesso, eu, tenho, else, acessa, este, else, posso, retornar, uma, mensagem, de, erro, por, exemplo, status, falso, houve, um, erro, a, cor, vermelho, em, seguida, erro, ao, invés, de, ser, necessário, preencher, o, campo, eu, altero, a, frase, erro, e, será, usuário, não, cadastrado, com, sucesso, não, conseguiu, está conseguindo, deixo preenchido, clico em cadastrar, usuário, cadastrado, com, sucesso, mas, ele, não, apresentou, atualizo, preencho, novamente, o, formulário, com, as, informações, e, depois, que, eu, preencher, o, formulário, eu, clico, em, cadastrar, clico, em, cadastrar, usuário, cadastrado, com, sucesso, cadastrou, somente, não, retornou, a, mensagem, porque, este, if, eu, ainda, não, acrescentei, nada, internamente, agora, eu, posso, retornar, então, a, frase, testo, novamente, primeiro, verifico, no, banco de, dados, sim, já, cadastrou, dois, usuários, mas, eu, faço, o, seguinte, eu, limpo, usuários, eu, limpo, essa, tabela, exato, para, limpar, após, ter, realizado, a, limpeza, eu, não, tenho, nenhum, registro, tento, novamente, clico, em, cadastrar, usuário, cadastrado, com sucesso, mas, não, apresentou, porque, eu, não, recarreguei, contra o, F5, para, recarregar, o, formulário, agora, sim, ele, já, tem, o, javascript, atualizado, é, o, Cesar, dois, porque, o, Cesar, eu, cadastrei, anteriormente, aguardando, confirmação, usuário, cadastrado, com sucesso, verifico, Cesar, dois, sim, cadastrou, corretamente, não, preciso, mais, este, console, log, retiro, para, não, esquecer, depois, está, cadastrando, mas, quando, conseguir, cadastrar, corretamente, por exemplo, eu, deixei, o, vazio, clico, em, cadastrar, necessário, preencher, campo, preencho, três, depois, e-mail, deixo, vazio, necessário, preencher, o, campo, e-mail, apago, o, 2, coloco, 3, deixo, vazio, situação, campo, situação, coloco, aguardando, confirmação, ele, deve, cadastrar, cadastrou, usuário, 3, mas, manteve, os, dados, no, formulário, eu, quero, limpar, como, que, eu, faço, para, limpar, eu, pego, este, form, cad, usuário, é, o, formulário, pego, esta, constante, em, em, seguida, utilizo, a, função, reset, porque, eu, quero, limpar, o, formulário, peguei, outra, coisa, é, somente, o, reset, limpe, o, formulário, dou, um, control, F5, próximo, será, o, Cesar, 4, primeiro, eu, testo, a, validação, manteve, o, valor, depois, eu, coloco, o, e-mail, para, verificar, se, ele, mantém, os, dados, manteve, também, quando, não, conseguiu, cadastrar, mas, quando, cadastrar, clico, em, cadastrar, cadastrou, com sucesso, limpou, o, formulário, está, cadastrando, corretamente, se, você, quer, aprender, agora, como, listar, com, PHP, JavaScript, editar, com, PHP, JavaScript, buscar, os, dados, de, um, único, registro, para, visualizar, os, detalhes, de, um, único, registro, abaixo, há um, link, para, acessar, uma, playlist, completa, no, qual, eu, apresento, como, implementar, um, CRUD, o, famoso, CRUD, com, PHP, JavaScript, mas, o, objetivo, desta, aula, era, para, apresentar, como, salvar, os, dados, do, formulário, incluindo, o, select, e, também, uma, validação, básica, quando, o, usuário, não, preencher, não, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.